Minha viola é apropriada só pra cantar poesia Mas quando se faz necessário ela protesta e denuncia Eu quero falar agora de algumas anomalias Que a lei do nosso Brasil erra e peca todo dia A verdade não se nega, justiça pode ser cega Mas tentado a reviria Assuntem bem os senhores notícias do dia Que a polícia é instituída para nossa garantia Quem é tal de banda podre praticando vilania O que falo não se trata de nenhuma rebeldia Mas a coisa tá de um jeito Que até juiz de direito se vende por Na capital do Brasil onde a lei inicia Um grupinho de rapaz só porque se divertia Colocou fogo no índio enquanto ele dormia Pobre Galdino morreu na mais cruel agonia Não perdeu a liberdade Tem rumo em sério nas grades por matar Rumo a cutia A polícia florestal para mostrar soberania A polícia florestal para mostrar soberania Prendeu um velho caboclo cujo crime consistia Em tirar casca de pau para os remédios que fazia Para cuidar de si mesmo e curar sua família No entanto as grandes represas Matam bilhões com certeza de árvores Quanta ironia De entrar em completo caos nós já estamos em via Já não tem nenhum valor a tal de cidadania O pobre trabalhador pra manter a vida em dia Mora mal e passa fome coisas da democracia E o bandidão na cadeia faz birra e sapateia Exigindo mordomia Sempre preguei otimismo Não gosto de covardia Mas tô perdendo a esperança do Brasil Pegar a trilha E o bandidão na cadeia